Já que estamos falando sobre investimentos, o mês de janeiro está terminando com um bom resultado no mercado financeiro e um desempenho positivo do Ibovespa, o principal índice da B3. Sami Dana. Os mercados chegam otimistas ao final de janeiro. No primeiro mês do ano, o Ibovespa acumula alta de 5,7%. O mês também termina positivo para os índices americanos. O Dow Jones da Bolsa de Nova York sobe 2,5%, enquanto o SP500 avança 6,5%. E a Nasdaq, do setor de tecnologia, está perto dos 12% de alta. Já o dólar acumula uma queda de 3,4% no mês. E a moeda americana terminou a semana passada aos R$ 5,11. Essa alta se deve basicamente a dois fatores. No Brasil, os primeiros passos do governo, se não agradam muito aos investidores, também não desagradam demais. Abriram espaço, assim, para a melhora da Bolsa. Mas o que puxou mesmo o Ibovespa até agora foi a subida do mercado americano, na expectativa de um pouso suave da economia por lá. Expectativa reforçada com a alta do PIB do quarto trimestre de 2022. O indicador registrou 2,9% no positivo contra 3,2% nos três meses anteriores. Esse pouso suave permite, em tese, altas menores dos juros que serão anunciados pelo Federal Reserve, o Banco Central americano, na próxima quarta-feira. Aliás, a próxima quarta é a super quarta, já que também será divulgada a taxa básica de juros por aqui. A expectativa é que o nosso Banco Central mantenha os juros nos atuais 13,75% ao ano. Já nos Estados Unidos, com juros em 4,25%, o mercado aposta em uma alta de 0,25 ponto percentual. Menor do que a última alta, em dezembro, que foi de 0,5 ponto percentual. Sem dúvida, esse é o evento mais importante, mas tem outros indicadores que os investidores ficarão de olho. Na segunda, por exemplo, sai o IGPM, indicador de inflação muito utilizado para contratos de aluguel. Na quarta, temos as compras da indústria e a balança comercial de janeiro. E na sexta, é a vez do PMI com as compras do setor de serviço e a produção industrial. Já nos Estados Unidos, além dos juros, temos o relatório do emprego, o payroll na sexta-feira. Ou seja, na semana, olhos nos juros, principalmente americanos, que definirão os rumos dos mercados nos próximos meses. Bom dia e boa semana a todos. Valeu, Sami. Até mais tarde, um pouquinho e de volta.